Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde os nossos corações. Convido desde já a igreja a abrir as escrituras no livro de Lamentações. Capítulo de número 3, Lamentações 3, os irmãos podem continuar sentados, sei que principalmente nas quartas-feiras vocês estão acostumados a ouvir pregação num verso, dois ou três. Hoje nós meditaremos em 66 versos, ok? Mas fique tranquilo que a pregação não vai durar quatro horas assim, eu espero. Duas talvez. Brincadeira, pessoal. Mas nós não vamos ler tudo de uma vez, à medida que formos tratando o assunto, nós leremos o texto, ok? Então deixe a Bíblia de vocês aberta, abertas aí, e nós trabalharemos. Eu queria começar com uma pergunta. Você tem sofrido? Você passa por sofrimento? Ou já passou por sofrimento? Creio que todos nós sabemos o que é sofrer. Não tem nenhuma pessoa que esteja aqui, provavelmente, que não saiba o que é sofrer. A verdade é que nós estamos num mundo caído. Um mundo sofredor. Um mundo que sofre. cheio de sofrimentos, de inúmeros sofrimentos, desde uma criança que sofre por conta do seu pirulito que o pai não compra, até um pai que tem seu filho assassinado brutalmente. Mas todos são sofrimentos reais. Esse mundo é sofredor. Nós somos sofredores. Esse mundo é de seres humanos que sofrem. Quem não percebe, irmãos, que há algo errado nesse mundo? Sofrimento está mostrando isso para nós o tempo todo. Esses dias, eu estava, não sei se era voltando de uma viagem, passando ali, atrás do atacadão dia a dia, em Taguatinga, entrando para Águas Claras, e ali atrás ficam muitos moradores de rua, e já de madrugada eu vi uma criancinha, talvez com dois, três anos de idade, sentada na parada de ônibus sozinha, com a fogueirinha do lado. Que sofrimento, irmãos. Uma criança assim, só, abandonada, que muitas vezes está com fome. Essa semana eu fui deixar a minha esposa ali no posto de saúde, e na frente do posto de saúde uma mulher pediu ajuda. Fui ajudar a mulher a comprar uns remédios, levando ela em farmácia, ela contando a história dela. Que história sofrida. Que faz a gente chorar. São casamentos quebrados. Lutas das mais diversas com doenças. Esse mundo é sofrido. Esse mundo é sofrido. E quando eu olho para o livro de Lamentações, eu vejo um profeta. Eu entendo que foi Jeremias que escreveu, ou pelo menos grande parte de Lamentações, um profeta sofredor, um profeta que sofre, um profeta que escreve Lamentações. Nós vemos nesse livro cinco Lamentações, cinco Lamentações. Um profeta que sofria, um profeta que sofreu grandemente, um profeta que profetizou e o povo não o escutava, um profeta que amava o seu povo, amava o povo de Deus, amava o templo, amava Jerusalém, mas o povo não deu ouvidos para o profeta, não deu ouvidos para Deus. Então esse povo sofre. Porque se no livro de Jeremias, Jeremias profetizava o exílio, Lamentações, nós vemos o povo no exílio. O povo está no exílio. E ele lamenta, inclusive, justamente por conta do exílio, que era um tempo sofrido, foi um tempo muito sofrido. Ali no século VI, século VI antes de Cristo, foi um tempo sofrido para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Jerusalém foi devastada. O primeiro capítulo de Lamentações é o Lamento pela Cidade. Ela foi devastada. Houve um caos enorme, irmãos, por conta do exílio, por conta da entrada da Babilônia. Babilônia se tiou em Jerusalém. Capítulo 2, nós vemos o sofrimento do povo. Irmãos, é terrível o sofrimento descrito. É de chorar quando nós lemos o capítulo 2 de Lamentações. Uma das figuras que Jeremias mostra são crianças, justamente crianças. Por isso que eu citei aqui uma criança sofredora que eu vi. Ele cita crianças que morrem de fome por causa da escassez de recursos. Ele chega a dizer que mães comem os seus filhos por conta da fome. Os filhos amados do ventre, filhos pequenos. Que situação, irmãos, que calamidade. Mas nós temos uma espécie de refrigério. No capítulo 3 de Jeremias, que nós trabalharemos. Nós temos um refrigério que mostra pra nós que há esperança no sofrimento. Há esperança, irmãos, no sofrimento. E é por isso que nós meditaremos no seguinte tema. Esperança no sofrimento. Esperança no sofrimento. A primeira coisa que o texto mostra pra nós sobre essa esperança no sofrimento é que o Senhor é soberano no sofrimento. O Senhor é soberano no sofrimento. Irmãos, lerei do verso 1 ao 18. Prestem bastante atenção. E olhem aí, enquanto eu faço a leitura, percebam um tanto de vezes que aparece o verbo na terceira pessoa do singular. Se referindo a Deus agindo. O verbo é uma ação. E a ação de Deus. Percebam na leitura. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Ele ficou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscado. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljaba. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras. Saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou-me a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, que profundidade. Que texto cheio de nuances. Mas o que mais chama atenção nesse texto é justamente a aflição de um homem. A aflição de um profeta. De um homem que está sofrendo. E ele diz no verso 1. Nós podemos entender talvez como um dos grandes temas de todo o livro de Lamentações. Ele diz no verso 1. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Vocês percebem? Quem afligiu esse homem? Foi a vara da ira de Deus. Deus estava irado. Deus estava irado contra o seu povo que estava em pecado. E esse homem sofre junto. Ele sofre junto. Ele sofre grandes dores. Ele sofre grande angústia por ver tudo o que estava acontecendo. E foi Deus quem gerou essa aflição. Deus gerou essa aflição, irmãos. Dos versos 1 ao verso 18. 18 versos. Nós vemos o verbo na terceira pessoa aparecer aproximadamente 25 vezes se referindo à ação de Deus. Deus agindo o tempo todo. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Deus é soberano sobre o sofrimento do profeta. É Deus. É Deus quem faz o profeta sofrer, sim. É resultado do pecado? É resultado do pecado, sim. Mas é Deus quem permite. Está dentro dos decretos de Deus. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle sobre o sofrimento do profeta. No fim das contas, lá no verso 18, o profeta vai dizer que até chegou a perder a esperança. A esperança dele, aqui é o ápice do sofrimento do profeta, que ele está desesperançoso por um momento. De tanto que ele sofreu. Meus irmãos, Deus é soberano sobre o sofrimento. Eu queria dizer isso pra você. Você tem sofrido? Você tem visto pessoas sofrerem? Nesse tempo de vírus e pandemia, temos visto tantas pessoas sofrerem de luto. Outras internadas lutando contra a doença. Eu queria dizer que Deus não está distante disso tudo. Nós não somos deístas. Deus não deu corda no relógio e deixou esse mundo à sua própria sorte. Deus, inclusive, está por trás do sofrimento, por assim dizer, irmãos. No sentido de que ele tem o controle. No sentido de que ele usa até a maldade humana, porque ele usou os caldeus, ou seja, os babilônios, para punir o seu povo. Os caldeus foram isentos da sua maldade? Não, mas Deus estava por trás disso tudo, fazendo com que sua vontade fosse cumprida. Por que é importante entender isso? Se você está sofrendo, saiba. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus sabe dos detalhes do seu sofrimento. A Bíblia, inclusive, diz pra nós que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. As escrituras vão dizer pra nós, inclusive, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas incluem os sofrimentos que nós passamos. As escrituras dizem pra nós que o sofrimento produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência é esperança. É o que as escrituras dizem pra nós. As escrituras dizem pra nós, inclusive, pra termos, por motivo de toda alegria, o passar-nos por várias provações. Deus está por trás disso tudo, irmãos, conduzindo a nossa história. Se você está sofrendo, saiba. Deus não te abandonou. Deus é soberano. Deus é soberano e Ele está conduzindo as nossas vidas. Sim, aqui era por conta do pecado do povo. Mas em todas as circunstâncias, Deus continua sendo soberano e Ele tem propósitos. Ele tem propósito com todas as coisas. Ele tem propósito, inclusive, com o nosso sofrimento. Deus está nos burilando, irmãos. Deus está nos moldando. Deus está nos santificando. E Ele usou o sofrimento pra isso. O deserto é uma grande escola de Deus pra forjar o caráter dos seus. Pra se revelar pros seus. Pra que aqueles que Ele elegeu, que ainda não o conhecem, se voltem pra Ele. Deus faz essas coisas. Eu não sei quantos de vocês aqui malham, fazem musculação. Se você faz musculação, eu queria dizer pra você o seguinte. Enquanto você faz musculação e você puxa peso, você está se lesionando. Você sabia disso? Quando você está fazendo musculação, você está causando em você microlesões. É por isso que dói tanto, principalmente nos primeiros dias. que você fica inflamado, você rompe as suas fibras enquanto você está fazendo musculação. Mas é justamente na recomposição que você ganha massa muscular, que você ganha força, que você consegue carregar seu filho sem sentir dor nas costas. O exercício, aquela lesão que está sendo causada, é pra que você fique mais forte. É justamente isso que Deus faz com os seus por meio do sofrimento. E é nesse sentido que Ele é soberano sobre o sofrimento. Ele usa o sofrimento, Ele usa o sofrimento pra que a vontade dEle seja feita em nossas vidas. Então eu queria dizer pra você, pra nós avançarmos pro próximo ponto. Se você tem sofrido, se você conhece gente que tem sofrido, saiba que Deus é soberano sobre o sofrimento. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele está usando isso pra cumprir os seus perfeitos propósitos. Saiba disso. Não se esqueça disso quando você passa pelo sofrimento. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto mostra pra nós que no sofrimento nós devemos esperar no Senhor. No sofrimento nós devemos esperar no Senhor. Olhe pra Bíblia de vocês. Verso 19 a 39. Prestem bastante atenção na leitura. E prestem atenção em como o Senhor, nele, nós podemos esperar. Prestem atenção na leitura. Diz assim. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter ao homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz? E assim acontece quando o Senhor o não mande. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ai, irmãos, que texto glorioso. Que poesia hebraica gloriosa. Porque nós temos uma poesia, nós temos quase que um salmo de lamento. É o que nós temos aqui diante de nós. E o que esse texto mostra para nós é que enquanto passamos pelo sofrimento, como Jeremias, nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos, irmãos. E isso é glorioso entendermos que enquanto Jeremias vai dizendo que nós podemos esperar, ele vai falando de atributos do Senhor. Ele vai falando do caráter do Senhor. E aqui eu queria já adiantar para os irmãos. Sabe quando nós conseguimos esperar pelo Senhor em meio ao sofrimento? Quando o conhecemos verdadeiramente. Quando conhecemos o Senhor, é que temos a possibilidade do sofrimento esperar. Percebam, no verso 22, ele fala das misericórdias do Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Ele sabia disso. Por isso ele podia esperar. Mas além disso, ele fala da fidelidade do Senhor. Deus é um Deus fiel. Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele tem uma aliança conosco, irmãos. Deus é um Deus de aliança. Ele é fiel a Ele mesmo. A sua aliança. E nós fomos agraciados sendo incluídos nessa aliança. Louvado seja Deus por isso. Verso 24, ele diz que a porção dele é o Senhor. Ou seja, ele está falando aqui da suficiência do Senhor. Ele entende que Deus é suficiente para a vida dele. Ainda que ele perca tudo, se ele tem o Senhor, ele tem tudo. É o que ele está dizendo. Verso 25, ele vai falar da bondade do Senhor. E também no verso 27, Deus é bom, irmãos. Até quando ele usa o sofrimento, ele está sendo bom para com o seu povo. É um ato de bondade para o seu povo, porque tem propósitos. Deus, ele diz, no verso 32, que é compassivo. Deus olha para o sofrimento do seu povo e ele não deixa para lá. Ele sente também pelo sofrimento do seu povo. O verso 36 mostra que ele é onisciente e justo. Deus é onisciente e justo. E Jeremias sabia disso. Ele faz justiça. Ele sabe de todas as coisas. Nada passa despercebido para o Senhor. Verso 37 mostra que ele é onipotente. Deus Todo-Poderoso. E o verso 38 vai mostrar para nós que ele é soberano. Jeremias sabia de todas essas características do Senhor. Não estão aqui com esses nomes exatamente, mas é justamente isso que aponta a fala de Jeremias. É para esses atributos. E é baseado nesses atributos que Jeremias, mesmo em meio ao sofrimento, ele espera no Senhor. Porque o sofrimento ainda não tinha passado. Ele estava sofrendo. Ele chegou a ponto de ter desesperança, mas o sofrimento ainda sem ter passado. Ele se lembra dos atributos do Senhor. Ele traz à memória aquilo que o dá esperança. E isso faz com que ele espere. E é por isso que nós vamos ver várias vezes no texto, verso 24, ele falando que esperou nele, no Senhor. Verso 25, ele dizendo que o Senhor é bom para os que esperam nele. Ele fala sobre aguardar a salvação do Senhor no verso 26 e em silêncio, aguentando firme. Ele fala sobre suportar as aflições. Ele fala sobre fartar-se das ofensas, dando a face. Tudo isso tem a ver com espera no Senhor. Onde está a sua esperança, meu irmão? Minha irmã? Você está esperando que o seu sofrimento acabe dependendo dos resultados das eleições de 2022? Você está esperando que o seu sofrimento acabe se você passar no concurso X? Se você for aceito no emprego Y, o que você tem esperado? Se você for curado da sua saúde, você acha que o seu sofrimento vai passar? Se nós estamos num mundo caído, cheio de sofrimento, espere no Senhor. O Deus da nossa salvação. É nele que devemos esperar. Se você está sofrendo afronta, se você está sendo perseguido, talvez no seu trabalho, se você está passando por qualquer tipo de luta na sua família, ou pense aí no sofrimento que você tem tido, espere no Senhor. Saiba quem é o Senhor. Conheça o Senhor nas Escrituras, porque aqui ele se revela. E creia nessas verdades. E espere no Senhor. Confie no Senhor. Meus irmãos, nós falamos que Deus é soberano no sofrimento. E ele é tão soberano, que ele também foi quem fez com que o seu filho o enfermasse. Foi ele que fez com que seu filho fosse à cruz. Era a mão de Deus pesando sobre o sofrimento de Cristo, inclusive. E tendo feito isso, ele com Cristo, é justamente a ação de Deus, no sofrer de Cristo naquela cruz, que nos dá esperança. É olhando para o que aconteceu com Cristo, para o que Cristo estava fazendo, para o propósito que estava se cumprindo no sofrimento de Cristo, que nós podemos ter uma viva esperança. A nossa esperança não é uma esperança sobre a possibilidade de acontecer algo. É uma viva esperança, é uma certeza. Porque ela está fundamentada na obra de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Ele sofreu e suportou o que nós não sofreremos e jamais suportaríamos. Lá naquela cruz, ele sofreu o que nós, então, nós que cremos nele, não mais sofreremos. É nele que está a nossa esperança. Como diz o apóstolo Paulo, se o Senhor Deus nos deu Cristo Jesus, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Ele é suficiente. Espera nele. Confie nele. Sim, também para as lutas temporais. Sim, também para as lutas nos nossos dias, no tempo presente. Mas, acima de tudo, espere nele, sabendo que o maior de todos os sofrimentos você não vai mais precisar passar. Como diz o apóstolo Paulo, nenhum sofrimento do tempo presente pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Sabe por quê? Porque o sofrimento que você teria para toda a eternidade, Cristo levou. E agora uma glória que você não tem ideia, nós não temos ideia, nos aguarda por causa de Cristo. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor como o profeta esperou. Mas em terceiro lugar, irmãos, em terceiro lugar, o que nós vemos é que o sofrimento deve nos levar ao arrependimento. O sofrimento deve nos levar ao arrependimento, segundo o texto. Olhem aí para o verso 40, verso 40 a 51. Ainda no verso 9, ele diz queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E ele continua. Esquadrinhemos, percebam que agora na terceira pessoa do plural, na primeira do plural, desculpa, esquadrinhemos os nossos caminhos, provêmo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes. E tu não nos perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refugio nos puseste no meio dos povos, todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Percebam, irmãos, como começa essa porção do texto, como começa essa parte. Lá no verso 39, ainda no finalzinho, ele fala, se tem algo para vocês se queixarem, seres viventes, queixem-se cada um dos seus próprios pecados. E ao dizer isso, na entrada do verso 40, ele diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. De fato, irmãos, o sofrimento que o povo de Israel estava sofrendo era por causa do seu pecado. Isso quer dizer que todo sofrimento é por causa do pecado? Eu diria que sim e não. Não diretamente por causa do pecado que cometemos, nós sofremos. Nem todo sofrimento é uma retribuição por conta do pecado. Mas eu diria que sim, no sentido que se não houvesse pecado no mundo, não haveria sofrimento. Se o pecado não tivesse entrado, não haveria sofrimento. Mas nós devemos entender. Jó, homem justo, sofreu. Não foi por conta de pecado. Naquele momento, pelo que o texto nos mostra, mas teve propósito. Mas outros momentos, em outros momentos, inclusive na vida do povo de Israel, nós vemos que eles sofreram e muito por causa dos pecados deles. E esse aqui é o caso. E eles deviam esquadrinhar, olhar para o próprio coração, eles deviam fazer uma autoavaliação de como estavam vivendo. Porque era justamente a quebra da aliança. Era justamente o pecado contra Deus, o Deus da aliança, que resultou no pecado do povo. Foi justamente isso. Verso 41, ele diz, levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus nos céus, dizendo... E aí, no verso 42, ele vai confessar pecados. É uma confissão de pecado. Vai mostrar o sofrimento deles, na sequência do texto, até o verso 49, ou até o final 51, mas esse sofrimento estava acontecendo por causa do pecado do povo. E o que eles deveriam fazer, e era o que o profeta sempre pregava, arrependam-se, olhem para o coração de vocês. Será que o sofrimento que vocês estão passando não é por causa do pecado? Olhe para o coração, avalie, e se é por conta do pecado, arrependam-se, abandonem os seus pecados, se voltem para o Senhor. É o que deve acontecer. Irmãos, esse mundo sofrido, tenha certeza, grandes sofrimentos, essas catástrofes que acontecem, nós não sabemos exatamente o motivo. Nós sabemos que Deus é soberano sobre os sofrimentos. Mas certamente, dentre os motivos, dentre os motivos, podem ser que sejam inúmeros motivos, o sofrimento, os sofrimentos que nós passamos nessa vida, tem a ver com o nosso pecado também. É Deus falando, se voltem para mim. É Deus tocando a sua trombeta, falando, tem algo errado, percebam que tem algo errado, e se voltem para mim. Percebam. De certa forma, é para nós não nos acomodarmos, e nos voltarmos para o Senhor. Porque se o Senhor deixa o seu povo, a sua própria sorte, certamente, eles não iriam se arrepender, iriam viver da maneira que estavam. Vocês percebem o propósito do sofrimento? É para que o povo se arrependa. Até no sofrimento, nós vemos a bondade de Deus, para que o seu povo se volte. O pastor Fábio estava orando aqui, ele orou, Deus, se tem uma coisa que o Senhor não nos deve tirar, nós clamamos, é a Tua presença. E o pecado nos afasta de Deus. Olhemos para o nosso coração, irmãos. Ainda que nem todo pecado seja por conta, nem todo sofrimento seja por conta do pecado, olhemos para o nosso coração e vejamos, será que não tenho sofrido em determinadas áreas por conta do pecado, e Deus quer que eu volte para ele? Se arrependa se assim tem acontecido. Se arrependa. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. E não só com as mãos, não só com os lábios. Não é se arrepender simplesmente no momento de confissão, curvando sua cabeça, ou no momento de oração, levantando as mãos. O que o texto diz para nós é que é com o coração. Levante o coração antes mesmo das mãos. É uma ideia de que, mais do que os sinais externos, que você se achegue ao Senhor com o coração quebrantado. Sabe por quê? Como diz o salmista Davi, no Salmo 51, coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Ele não despreza. Então é com coração, é com sinceridade, confesse, e o profeta clama até que o Senhor atenda. O profeta clama e nós também devemos clamar. E eu queria dizer para vocês, para nós avançarmos para o último ponto, sabe por que você pode clamar? Também. Porque Cristo proporcionou reconciliação. Foi Cristo naquela cruz que te deu o perdão. É por causa do perdão em Cristo que você pode, inclusive, confessar os seus pecados. Você pode se achegar a Deus por causa dos méritos da mediação de Cristo. E assim você se achega e confessa. Ah, irmãos, pensemos sobre isso. Pensemos. Para que não soframos por causa do pecado, que soframos por causa do Evangelho ou por causa dos outros propósitos do Senhor, sabendo que Ele é soberano. E que nós nele temos esperança, mas não soframos por causa do pecado. Nos arrependamos e abandonemos o pecado. Mas em último lugar, irmãos, em quarto e último lugar, o que o texto mostra para nós é que no sofrimento nós devemos buscar o Senhor. No sofrimento nós devemos e podemos buscar o Senhor. Versos 52 a 66. Prestem atenção. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou o objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporá sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui é que no sofrimento, em meio a esse grande sofrimento que o profeta estava passando, ele invoca o nome do Senhor. O profeta expressa seu sofrimento dos versos 52 e 54, inclusive por causa dos seus inimigos, de maneira injusta, que estavam perseguindo. como é ruim ser injustiçado. Isso traz uma angústia para o coração e ele estava sendo injustiçado e ele estava angustiado. E ele se sente amargurado, ele se sente no fundo do poço. Mas nós vemos que lá, no fundo desse poço, no verso 55, o texto mostra para nós que ele invoca o nome do Senhor. Ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca aquele que atende ao clamor. Deus ouve os lamentos e os clamores do profeta, diz o verso 56, o verso 57 vai mostrar para nós que o Senhor se aproxima para dissipar o medo do coração do profeta, para dissipar toda a angústia. Ele clama, irmãos, ele clama. E o Senhor ouve e vai ao encontro dele. Sabe o que o Senhor faz? Ele diz, não temas. Você tem sofrido? Você tem tido medo? Você tem tido medo de morrer nesse tempo de pandemia? Talvez você que está assistindo está em casa porque está com medo. Nós entendemos o seu medo. Muitos estão com medo mesmo. Mas invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor. E o Senhor vem ao nosso encontro. Quando nós buscamos com sinceridade de coração, buscando o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que se revela nas Escrituras. E sabe o que ele faz? Ele dissipa o medo. É ele quem dissipa o medo. É ele quem dá a paz que excede todo entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz sobre a ansiedade que não devemos andar ansiosos por coisa alguma em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica. Coloque diante do Senhor. E o texto diz para nós lá em Filipenses 4, 7 que a paz de Deus que excede todo entendimento nos guardará. É o que o Senhor faz. E ele luta por nós, meus irmãos, caminhando aí para o fim, verso 58, diz pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Na angústia do profeta, o Senhor lutou por ele. O Senhor pleiteou a causa dele. E o Senhor fará justiça contra os seus inimigos. É o que o texto mostra para nós dos versos 59 a 66. O Senhor vai julgar a causa do profeta. O Senhor vai acabar com toda injustiça. Aqueles que foram injustos vão ser punidos. É o que o texto mostra. Meus irmãos, o Senhor é o nosso juiz. Se é calúnia que você tem sofrido, o Senhor é o seu juiz. Descanse nele. Qual é a luta que você está sofrendo? Invoque o Senhor e ele vem ao nosso encontro e ele luta a nossa causa, ele transforma o nosso coração. É o que o Senhor faz por nós. e mais uma vez, lembrando de Cristo, olhando para Cristo, eu queria dizer que ele pleiteou a maior das nossas causas. Ele pleiteia as causas menores no tempo presente, mas a maior das causas ele pleiteou e ele lutou no nosso lugar. Indo àquela cruz, irmãos. Foi por causa de mim e de você que ele subiu àquela cruz. Que ele foi ao madeiro e verteu o seu sangue até a última gota. Ele lutou à nossa causa. Ele lutou à nossa causa. O maior dos inimigos foi vencido. A morte foi vencida. A condenação que nós merecíamos, nós não mais passaremos por ela, nós que cremos no Senhor, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Se você está aqui hoje, você ainda não crê no Senhor, creia no Senhor e você não deve mais temer nada. Porque a maior das causas ele já pleiteou se você crer nisso por você. Por isso que você pode esperar nele. por isso que você pode descansar. É por isso, irmãos. Eu retomo os pontos para concluir, para ficar gravado na memória de vocês e concluo com a citação da letra de uma música. esperança no sofrimento foi o nosso tema. O primeiro ponto que o texto mostra para nós, o Senhor é soberano no sofrimento. Lembre-se sempre disso enquanto você sofre. No sofrimento, espere no Senhor, confie no Senhor. O sofrimento deve nos levar ao arrependimento, à sondagem do nosso coração, ver se não tem pecado no nosso coração. e no sofrimento devemos buscar o Senhor. Gravem essas verdades que a palavra de Deus nos mostra. Encararemos o sofrimento de maneira diferente, bem diferente. E eu concluo me lembrando de uma música, a letra de uma música, de uma banda do Texas nos Estados Unidos que, se eu não me engano, o nome da banda é o nome dos dois vocalistas, que é Shane e Shane. E tem músicas maravilhosas e uma delas que eu gosto muito que foi traduzida, adaptada para o português, ela diz o seguinte, preste atenção. Ele diz, eu venho, ó Deus, eu venho, me volto para o Senhor que tem me quebrado e me despedaçou. Tu me feres para me curar e fazes tudo em amor. No meu sofrimento eu posso conhecer o Senhor. Ainda que me mate, eu te louvarei. Se me tirares tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar. Cantar a ti é tudo o que eu preciso. Confie no Senhor, irmãos. O mundo é sofrido, mas confie nessas verdades. Certamente passaremos de maneira diferente pelo sofrimento. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, vamos nos colocar em pé, de pé para terminar esse momento devocional. Nesse mundo, ninguém passa por ele sem experimentar sofrimento. Alguns mais, outros menos, mas todos experimentam. A questão é com quem nós passamos por essas por essas por essas situações que chegam e como que nós compreendemos que elas se desenrolam. Eu quero convidar você, então, a orar a Deus e a colocar sua vida diante de Deus e a esperar no Senhor e a buscar o Senhor, nosso Deus. Deus bendito, nós te louvamos pela leitura, pela exposição da Tua Palavra, pelos ensinos que aqui recebemos nessa noite, pela riqueza, pelo consolo, pelo alento, pelo encorajamento que nós recebemos por meio da pregação nessa noite e sobretudo porque por meio da pregação nós pudemos ouvir sobre aquilo que o Senhor Jesus pleiteou por nós na Cruz do Calvário. que maravilha poder ouvir isso. Que refrigério, que consolo, que extraordinário, Senhor, saber que Jesus Cristo pleiteou por nós aquilo que nós não poderíamos pleitear. E Ele venceu e Ele conquistou para nós o que nós não poderíamos conquistar. Conquistou a vida. E ainda que nós experimentemos sofrimento aqui, o sofrimento que nós experimentamos não se compara para o sofrimento que Cristo experimentou em nosso lugar. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Mas, Senhor, nosso Deus e Pai, que o Teu povo tenha esperança, viva a esperança no sofrimento. Aquela esperança que foi derramada no nosso coração pela obra do Espírito Santo. e Deus, nós queremos concluir esse momento de súplica pedindo-te, ó Deus, redime Israel da tribulação, redime a igreja das tribulações e conceda-lhe alívio em o nome do nosso amado e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repousem e permaneçam com todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, amém e amém. Se assente, igreja de Deus.